Olha essa história, a Natália está no Conselho Tutelar da região de Campinas, que foi arrombado, foi vítima de bandidos que invadiram o local. Agora tem um detalhe, essa não foi a primeira vez, essa não foi a primeira vez que os bandidos entraram na sede do Conselho Tutelar que atende a região de Campinas. Natália, boa tarde pra você. Oi, Oloares, boa tarde pra você, pra quem tá acompanhando a gente. O Conselho Tutelar aqui de Campinas fica numa região extremamente isolada, quando o comércio aqui da região fecha, os conselheiros também precisam fechar o conselho e ir embora, porque senão eles ficam aqui sozinhos. É um local muito carente, que precisa de muita atenção e ultimamente tá passando por muito perrengue. Eu vou conversar aqui primeiro com a Érica, que é conselheira tutelar aqui, todo mundo fechando o ano aí com chave de ouro, comemoração, vocês não tem muito o que comemorar aqui, né, Érica? Na verdade, nós não temos o que comemorar o ano inteiro, porque são mais de cinco, cinco roubos aqui no Conselho Tutelar. Um local extremamente carente. Totalmente carente, todos os órgãos acionados. Então, esse é o teste de moralidade do município. O teste de moralidade do município é a forma como eles tratam a infância. Porque a partir do momento que o órgão, o Conselho Tutelar, o órgão de garantia de direitos da infância, não é respeitado, não é ajudado, não tem um olhar especial pra este órgão, a infância toda é comprometida, a geração toda é comprometida. Vamos mostrar o que aconteceu aqui nos últimos dias, Cidney? Vou pegar pra você passar na frente aqui e eu e a Érica vamos atrás, pra poder mostrar primeiro nessa sala o que aconteceu. Cidney vai mostrando aí pra gente, Aloares, a situação do telhado aqui. A chuva colabora pra isso? Colabora. Mas isso aqui, quem fez aquele buraco ali, foram os criminosos, né Érica? Sim, foram eles que fizeram, tá? As janelas estão totalmente quebradas, estão com essa grade porque o Conselho Tutelar, nós reunimos e pagamos pra colocar, entendeu? As janelas estão quebradas, tá tudo, tudo muito precário. Mostra a parede aqui, Cidney, aqui atrás, sei que vai ficar um pouquinho difícil pra você, mas a quantidade de mofo que tem ali naquela parede, difícil até colocar alguma coisa naquela tomada ali. Inclusive, já deu curto-circuito aqui, com a energia. Vamos passar pra uma outra sala que tem aqui no cantinho também, Cidney? Pode vir, eu sei que fica mais complicado pra você, mas vamos mostrar aqui porque a gente tem que mostrar mesmo pra que alguém faça alguma coisa. Os vidros dessa janela aqui foram quebrados também por criminosos, O Érica? Sim, quebrados pelos criminosos. Essa grade nós que colocamos aqui, ó, pode ouvir aqui, ó, se o câmara conseguir. Amassado, passa uma mão aqui, né? Passa uma mão, tudo quebrado. Nós temos aqui, ó, o nosso CPU, né, roubado. Sem CPU o computador não funciona, não serve de nada. Não serve de nada. Aí nós temos prazo pra entregar documentos, porque a Justiça, a Juizada Infância e Juventude, o Ministério Público, requer de nós documentos, relatórios de atendimento. Como vamos responder? Não temos como responder. Tem uma outra sala, aquela lá do cantinho, Cidney, se você quiser ir na frente pra poder mostrar lá como é que tá a situação. Então, da parede completamente trincada, esse prédio aqui é da Prefeitura? É da Prefeitura, mas tá totalmente comprometido. Abandonado, né? A sensação que a gente tem é que tá abandonado. O telhado ali tá caindo também, Cidney, ó, as tábuas do telhado, a parede totalmente trincada. Trabalhar aqui é no medo. É no medo, no descaso, o órgão cai no descrédito. Nós não temos dignidade pra dar pras crianças, pra atendimento das famílias, que vivem situação de vulnerabilidade, que saem distante de suas casas pra receber um atendimento digno. E nós não temos condições de fazer isso. Janeiro, você já tava me dizendo que é um mês que costuma ter muita gente aqui. Sim, é uma das maiores demandas do Conselho Tutelar em janeiro. Por quê? Porque tem demandas de escola, vagas de escola, de CEMEI. E quais as condições que nós vamos oferecer pra esse cidadão? Difícil, viu? Vamos conversar ali agora com o Carlos. Carlos, deixa só eu terminar aqui, Tayroni, só um minutinho, porque esse assunto aqui realmente merece muita atenção. O Carlos é o outro Conselheiro Tutelar. Tudo isso aqui é registro que foi feito pedindo ajuda. Sim, a gente, pra não deixar a comunidade sofrer, porque a gente sabe que o grande perdedor de tudo isso é a comunidade. Então, aqui a gente registrou, tem os registros de arrombamentos. Boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência, todos eles. E aqui também um documento que a gente encaminhou pra secretaria, pra que a secretaria tomasse as providências. Vocês pediram ajuda pro pessoal da guarda? Nós pedimos ajuda. Inclusive, nós até, no dia que foi, na semana passada, na quarta-feira, quando o conselho foi arrombado, a guarda teve que ir, foi chamada, teve que ir. A gente entregou, inclusive, chaves pra que eles entrassem no conselho, pra verificar se estava tudo ok. E não foi feito isso. Loares, a gente pediu uma resposta pro pessoal da guarda, que tem esse dever de vigiar, né, de cuidar do que é público, do que é da prefeitura. E, por incrível que pareça, a gente recebeu uma nota absurda, dizendo que a guarda, em momento algum, foi comunicada, que eles não foram comunicados desses roubos que estavam acontecendo aqui. Mas a Érica tem, inclusive, as provas aqui. Ela pegou o nome. Quais são os nomes dos guardas? É o Nilson Carlos e eu, Sivani, nós entregamos a chave, a viatura é 40 e 47, equipe da viatura 40 e 47. Nós entregamos na quarta-feira... A chave do conselho. A chave do conselho, mas já tinha sido entregue pro comandante. Então, nós pedimos ajuda. Inclusive, na sexta-feira, o nosso presidente aqui do conselho, que é o Carlos Calitano, ligou pra eles, que nós já tínhamos o pressentimento que eles iam voltar. Então, em uma semana, dois roubos. E qual foi a resposta, Carlos Calitano? A resposta foi que eles não tinham condição de ficar 24 horas vigiando o conselho. Então, por isso, um dia eu passo aqui. Foi o que aconteceu. Realmente absurda essa situação, que o conselho de Campinas e outros também precisam de mais atenção. O Loares? Aí é uma coisa que vai puxando a outra, né? Não dão estrutura pro conselho funcionar. A guarda civil metropolitana, que deveria estar cuidando e fiscalizando de creches, conselhos e essas coisas, não consegue fazer. E aí, se não funciona direito, as crianças não serão atendidas, as famílias não serão acompanhadas. Ou seja, é um problema que vai puxando o outro. A gente aguarda aí. Não, eu tenho que falar mesmo. É histórico esse negócio aqui. Historicamente, as prefeituras, não é só a Goiânia, não. As prefeituras de Goiás e do Brasil não dão assistência pra conselho tutelar. Você vai em cidade do interior, nem funciona no direito. Não sabe nem quem é o conselheiro, não tem nem onde ficar. Essa é a verdade. E aqui em Goiânia, já teve prédio de conselho que ficou dois, três anos com aluguel atrasado, sem energia elétrica, como é o caso da região leste de Goiânia.